O presidente Lula apresenta melhora no quadro de saúde e hoje já deve voltar a despachar do Palácio do Planalto. Vamos saber os detalhes com o repórter Glauco de Queiroz, que tem mais informações pra gente direto do Alvorada. Bom dia, Glauco. Olá, Vanessa. Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Lula deve permanecer parte da manhã aqui no Palácio do Alvorada, onde tem trabalhado nos últimos dias por recomendação médica devido a uma pneumonia leve. Mas com a melhora no quadro de saúde, a expectativa é que Lula volte a despachar em seu gabinete no Palácio do Planalto ainda nesta quarta-feira. Ele não tem compromissos oficiais, mas deve se reunir com ministros de diversas áreas. E por falar em áreas do governo, o Conselho Nacional de Previdência Social definiu ontem o novo teto de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. A nova taxa será de 1,97 ao mês. O Banco do Brasil já está praticando essa nova taxa. Veja mais detalhes na reportagem. Por 11 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, o Conselho Nacional de Previdência Social resolveu aumentar o limite da taxa de juros do empréstimo consignado para beneficiários do INSS, de 1,7% para 1,97%. A proposta foi apresentada pelo governo após os bancos suspenderem a oferta de crédito consignado para aposentados e pensionistas. Das condições que o Banco Central deu de não mexer da taxa de juros, os bancos saindo do mercado, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica não tendo como bancar esses outros aposentados, um recurso para eles. Tirar tudo do mercado seria prejudicar mais os aposentados e pensionistas. No último dia 13 de março, o Conselho havia limitado os juros do consignado a 1,7% ao mês. Desde 2022, o teto mensal estava em 2,14%. A partir da decisão, 17 instituições financeiras suspenderam a oferta de crédito consignado por não concordarem com a taxa mais baixa, enquanto 10 instituições continuaram oferecendo. Nesse período, foram realizadas entre 3 a 4 mil operações por dia, somando cerca de 30 milhões de reais em empréstimos consignados. Uma queda de 95% em relação à movimentação anterior. Segundo a Previdência Social, aproximadamente 8 milhões de aposentados e pensionistas têm empréstimo consignado. E 1 milhão e 800 mil têm quase metade do benefício comprometido com o empréstimo. Na reunião, ficou decidida também a criação de um grupo de trabalho para discutir as regras do consignado no país. Nós vamos agora, durante os próximos 60 dias, aprofundar essa discussão do papel dos consignados, qual o seu objetivo, o grande endividamento, porque passam grandes quantidades de aposentados e pensionistas, e os assédios indevidos, os telefonemas, as pressões, que vendem ilusão para muitos aposentados e pensionistas.